O que é o dia de um estudante? Nem só de capas se faz Coimbra, nem só de letras ou números se faz o dia de um estudante, nem só de copos. Todos os dias estão centenas de boêmios sentados nestas cadeiras da faculdade ou nas ruas desta cidade. Sobre tudo isto é preciso soar de um lapito, é necessário começarmos a erguer-nos e a dar mais vida a esta cidade. Em todos os cantos desta cidade há propostas para tal, no futebol, em basca, no atletivo ou até na natação. Basta irmos ao seu encontro. Às capas, aos copos, aos números e às letras é preciso juntar a desportes. Assim, neste episódio do lapito final vamos conhecer os futuros craques da académica. Ou troia rivais, agora unidas por um protocolo que pretende ajudar as linhas. Ou IF e SF, as duas académicas sobre as quais o lapito final se vai debruçar. Se para outros, a esta hora começam as aulas para estes jovens, tal como a equipa principal, começam os treinos. Com o símbolo da académica ao peito, SF e UAF juntas a treinar. Estranho? Então e a rivalidade? Talvez seja melhor recuar no tempo. É longa a história da académica. Lidos de uma antiga briosa ainda acuam. Após o 25 de abril, mais concretamente em 1977, a secção de futebol da académica volta a surgir no panorama nacional, tendo uma equipa maioritariamente constituída por estudantes. Académica é esta, que em 1984 se transforma num organismo autónomo do futebol, UAF, e que até aos dias de hoje está a competir nos escalões principais do futebol, embora sem estudantes no plantel. Quando a académica, UAF, se torna um organismo independente da Associação Académica de Coimbra, surge novamente a secção de futebol que até hoje se mantém ativa nos escalões inferiores do futebol português. A rivalidade foi crescendo ao ritmo dos argumentos como A académica ESF é a que representa a capa negra dos estudantes, ou A académica UAF é a original. Hoje em dia, as camadas jovens de ambos os clubes sentem esta rivalidade como se o Benfica Porto se tratasse. Apesar de toda esta rivalidade, em 2016, estabeleceram um protocolo que pretende beneficiar ambas. Com o plantel variado em idades, nacionalidades e feitiços, a ESF apresenta-se de forma homogénea, com um objetivo bem definido, lutar pela subida de divisão. Estando a equipa motivada pelo protocolo assinado, as condições estão criadas para que o jovem jogador sintam a realidade de uma equipa profissional de futebol. Ter treinos midiários e sessões de ginásio são algumas das condições que o plantel tem como asseguradas para garantir o sucesso. Os senhores da académica ESF passaram a treinar no mesmo local que o plantel principal da UAF e com as mesmas condições para projetar o jovem jogador no mundo do futebol, bem comprometida a sua evolução, como nos disse o treinador Pedro Lharco. O historial recente desta equipa obriga-nos a votar pela subida de divisão. E essa é, sem qualquer tipo de dúvida, o nosso objetivo. Foram criadas condições satisfatórias para que o tal desiderante seja possível. Vamos tudo fazer para que seja possível, tendo a consciência do valor de outros adversários também e, sobretudo, do momento de reconstrução do plantel e do clube em que nós estamos a passar nesta fase. Foi feito o protocolo da equipa satélite com a académica UAF para os próximos 10 anos e, portanto, naturalmente, que este espaço da secção agora tem muito a ver com dar oportunidade aos jovens jogadores de 18, 19, 20, 21 anos que possam, para além do estudo, terem um contexto de treino próximo daquilo que houve treino profissional e poderem, alguns deles, irem treinar a equipa A e, quem sabe, passarem a treinar o plantel a equipa A dentro de um ano, um ano e meio, dois anos. Por outro lado, a UAF tem na equipação da DSF um local para colocar os seus jovens a rolar e a jogar de rolar no mundo. Do ponto de vista dos jogadores da DSF, o jogador Jorge Correia afirma que as condições atuais são benéficas para o grupo de trabalho e destaca as principais diferenças entre antes e o pós-protocolo. A secção sempre veio uma realidade bem diferente do que está a viver este ano tanto ao nível de material, ao nível de campo. A realidade da secção era sempre andar de campo em campo. Este ano, até agora, temos um campo nosso, temos acesso a material e temos um bom treinador e penso que o objetivo dele também é trabalhar bem em equipa de forma a que consiga levar sempre um jogador ou mais à equipa Senna e depois o receber, isso depois depende do trabalho de cada um. O que interessa é termos a oportunidade de chegar a equipar e depois a partir daí é trabalhar e isso me estaria a gostar. O capitão da equipa, João Pacheco Mendes, refere a um bom espírito de grupo e a união que reina no Balneário em torno de um só dos outros. Um ambiente de alegria, de espírito, um espírito bom, agradável para formar um grupo novo e vai colher mais. Qual é que é o colega mais animal? Ela e o Jorge Colher e o Brasil mais um leves. E o mais perdiçoso? Sou eu, sou eu. Posso assumir isso? Posso assumir isso? Posso assumir isso. No final, pelo filho, qual é que é o mais estiloso? Estiloso e o GP. É o homem com mais pinta aqui do plantel. E o Matos. E o Matos também capricha. Por outro lado, o jogador João Mendes afirma que não é para a equipa ter uma média de idades baixa que não tem potencial para lutar pela subir ao Campeonato Nacional de Séniores. Somos uma equipa jovem, não somos muito experientes, temos uma média de idades baixa, mas por vezes é preciso um pouco de experiência na equipa, mas penso que todos somos jogadores jovens, mas somos jogadores com muita qualidade. Acho que todos temos qualidade para estar no Campeonato Nacional de Séniores. Eu já lá passei e conto lá voltar. E acho que todos temos qualidade para isso. O guarda-redes Pedro Gonçalves realça que há diferenças entre o Campeonato de Júniores e o Campeonato de Séniores, mas que é a equipa que tem qualidade para fazer um bom Campeonato. Na altura era o Campeonato de Júniores. Era diferente. Neste caso é uma situação agora de Campeonato de Séniores. É uma realidade diferente. Há muitos jogadores que transitaram agora também. Mas pronto, são jogadores com todas as condições para fazer um bom Campeonato. Tem muitas condições de trabalho, boas condições de trabalho. Tem boa qualidade individual e acho que vai ser um projeto bastante aliciante. E penso que tem tudo para dar uma boa prestação neste caso. Todos os jogadores da equipa têm além de muito do seu futuro graças ao protocolo assinado. Serem chamados à equipa principal da Académica. As minhas esperanças basta por trabalhar bem, ajudar a equipa a concretizar os seus objetivos e se poderem proporcionar uma possível chamada de equipa. É o meu objetivo. E dar tudo para consegui-lo. Mas primeiro a equipa. É um objetivo pessoal. Aliás, acho que todos aqui temos esse objetivo. Porque é a equipa principal. É uma equipa que disputa a segunda divisão nacional. Parece que não é muito bom. Muito bom. Para chegar à segunda liga cá em Portugal. Como noutros países, mas mais concretamente em Portugal. É muito difícil. É preciso ter muita qualidade. Muita sorte. Muito trabalho. Acho que todos têm esse objetivo. Mas eu pessoalmente tenho esse objetivo. Foi para isso que eu cá vim. Foi uma das promessas para eu cá vim. E quanto este ano eu subi para lá. Certamente que esse foi um dos objetivos para o qual eu estipulei para vir para cá. E a minha ambição é muito forte. E passa por nestes próximos anos. Transitar neste caso pela campanha profissional. Já tive a experiência de lá estar, neste caso, integrado a treinar. Não só na académica. Mas pronto. Ainda não se concretizou. Mas com certeza que irei trabalhar por isso. Sim. A nível desportivo. Eu sempre vejo o futebol muito a sério. Há muitos para cá, desde que entrei na faculdade, sempre fico para o segundo plano. Com este protocolo, talvez, o meu objetivo de seja o futebol, talvez venha agora ao de cima. Mas não estou muito focado nisso. O que tiver que acontecer acontece. Se tiver uma oportunidade de equipar, darei-me o melhor. E pronto, como disse, se conseguir. A equipa de produção do apito final desafiou o plantel da Académica SF a tentar acertar com a bola na blaga. O desafio foi aceito. Mas a questão que se coloca aí é. Terão os jogadores pés para levar vencido este desafio? É o que vamos descobrir a seguir. Olá, meu nome é Peter e eu sou Chintovar. Boas, eu sou o Abi, sou a Defesa Central. Boas, eu sou o Abi, sou a Defesa Central. Olá, sou o Pedro e eu sou o Abi, sou a Defesa Central. Boas, eu sou o João. Então, isso é fiel, simbora. Meu nome é Yanxiu Xie, meu xie é o chão. Olá, meu nome é Kaisa, siga o seu centro. Olá, eu sou o Bernardo e vou meter a bola na vaca. Olá, eu sou o branco lateral e vou meter a bola na trafa. Olá, eu sou o Laura e sou a outra esquerda. Olá, eu sou o João Bola e sou médico. Bom dia, eu sou o Diomato e sou medicina. Olá, eu sou o Leo e sou o Medes. Olá, eu sou o Leomineiro e sou o Medes. Olá, eu sou o Leomineiro e sou o Leomineiro e sou o Leomineiro e sou o Leomineiro. Sou o Leomineiro e sou o Leomineiro e sou o Leomineiro. Olá, eu sou o Leomineiro e sou o Leomineiro e sou o Leomineiro. Eu acho que é bem. Eu acho que a gente perde o silencio, bem rápido.